Fala torcedores rubro-negros ligados na TV Rugido Eu Enderson Maraújo estou de volta com informações do Esporte Clube do Recife E no vídeo de hoje nós vamos falar de Maílson Um cara que tem dado a volta por cima E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso Sobre esse ressurgimento de Maílson Depois da vinheta eu volto rapidinho TV Rugido O canal da família rubro-negra Foi bem rápido né torcedor Amigos e amigas ligados na TV Rugido Você que não é inscrito no canal já te inscreve Ativa os sininhos das notificações tá bom Porque aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Esporte Clube do Recife Eu parei para analisar durante o dia de hoje né O que falar do Maílson? Eu poderia escolher uma simples frase né A volta por cima de Maílson Rapaz a vida é uma roda gigante Um dia você tá lá em cima Um dia você tá lá embaixo O Maílson A roda gigante da vida do Maílson né Levou ele lá pra baixo Muitas críticas Muitos apontamentos né Mas hoje rapaz Parece que a roda gigante olha Ela com certeza Voltou né E o Maílson agora tá por cima Tá dando a volta por cima na meta leonina E claro tem aí mostrado Que todas as críticas Todos os apontamentos Serviram para um amadurecimento E para que o atleta aí Crescesse mais como profissional Ontem diante o Náutico na Arena Pernambuco Pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano Se não fosse o Maílson meu amigo Seria um vareio do Náutico né Porque o esporte particularmente meu amigo Deixou muito a desejar Foi um notático ali Que o Hélio dos Anjos deu no Louser E vamos ver para o segundo jogo Porém o Maílson aí tem dado a volta por cima Sim né Então outros times que tinham interesse no Maílson Que era o Atlético Goianiense O esporte recusou a proposta O Maílson falhou em algumas ocasiões Foi criticado Soube ouvir as críticas A gente não viu o Maílson em momento nenhum Rebater as críticas do torcedor Rebater a crítica da mídia Eu particularmente fiz várias críticas construtivas Em relação ao Maílson Porque eu acredito que Sempre eu falei isso Vocês podem pegar vídeos anteriores Que o Maílson é um goleiro que Tem tudo para ser um dos maiores goleiros do Brasil Porém existiam pontos Que o Maílson necessitava De aprimoramento Para aprimorar na verdade Isso aí nos treinamentos E foi isso que ele fez Continuou trabalhando forte Os vendavais se levantaram E ele continua ali forte Remando Trabalhando A oportunidade chegou E hoje o Maílson Titular absoluto E claro Com o apoio Da torcida rubro-negra E é isso que a gente deseja Que o Maílson continue aí Dando alegrias Continue fazendo bons jogos Porque o cara realmente Meu amigo Está pegando tudo Lá no leão da praça da bandeira O goleiro Maílson Tá bom? Esse foi mais um vídeo Aqui na TV Rugido Você que não é inscrito Te inscreve Olha e outra coisa Deixa eu te falar A pandemia está aí E quando você Sempre Sempre na verdade Anda com álcool em gel Aqui Limpa a mão Entendeu? Passa aqui na sua mãozinha Aqui Entendeu? Beleza? Não brinca cara Com isso Eu perdi grandes amigos Amigos novos Por causa dessa doença Tá bom? Forte abraço E até o próximo vídeo Beleza? Fui! TV Rugido O canal da família Rubro Negra E até o próximo vídeo